A Secretaria de Saúde de Maringá registrou quarenta e nove casos de covid-dezenove e uma morte no boletim que foi divulgado ontem. Casos ativos agora na cidade, duzentos e cinquenta e três. E eu já toco a bola pra você, Fernando Tupan. Eu quero saber dos números estaduais rapidamente e também eu quero que você fale com essa história. Pra gente, conte pra gente. Mortes batem recorde, nascimentos e casamentos diminuem. Pois é, Paulo Caetano, essa pandemia transformou a cabeça do curitibano e do paranaense. Aqui os cartórios de registro civil do Paraná contabilizaram, o ano passado, oitenta e dois mil duzentos e quarenta óbitos. E uma alta, sabe de quando, Paulo Caetano? Dez vírgula cinquenta e sete por cento. Ou seja, sete mil oitocentos e sessenta e três mortes a mais que em dois mil e dezenove. A maior alta desde o início do processo em dois mil e três. Sendo que noventa e três vírgula oito por cento, Paulo Caetano, setenta e sete mil cento e vinte e cinco foram de causas naturais. O percentual de óbitos entre homens, olha, Paulo Caetano, você tem que tomar cuidado. Olha, houve um aumento de doze vírgula cinco maior do que entre as mulheres, que foi de oito vírgula seis. E a maioria das mortes, setenta vírgula oitenta e quatro, foi de pessoas com sessenta anos ou mais. Houve aumento nas mortes por causas naturais entre os idosos, enquanto entre a população com menos de vinte anos, Paulo Caetano, houve uma redução. Então, temos menos jovens morrendo, provavelmente pelas restrições que nós tivemos nas andanças noturnas que tiveram uma diminuição incrível de acidentes. No ano passado, houve queda de cinco por cento no número de nascimentos, Paulo Caetano, que já havia caído dois por cento em dois mil e dezenove e desde dois mil e dezessete registras reduções consecutivas. Tivemos, no ano passado, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois nascimentos, um número bom, né? Mas foi sete mil seiscentos e oitenta e quatro a menos com relação a dois mil e dezenove. Paulo Caetano, essa pandemia também transformou a relação entre homens e mulheres. Nós tivemos uma redução no número de casamentos de vinte vírgula quatro por cento, passando de cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove para quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro. E até ontem, Paulo Caetano, o número de mortes em dois mil e vinte e um estava em noventa e sete mil duzentos e oitenta e quatro. Ou seja, dois mil e vinte e um nós vamos bater todos os récordes desde o início da série histórica em dois mil e três. Nós tivemos, sabe quantas pessoas morreram esse ano já em Curitiba de covid, Paulo Caetano, de covid, não, de mortes naturais, covid entre elas? Dezessete mil e oitenta e dois, sendo que desses dezessete mil, Paulo Caetano, dez mil trezentos e vinte e oito foram de covid. Esse número aqui em Curitiba já está em trinta e um mil duzentos e vinte e me enganei. Este ano o número está no Paraná em trinta e um mil duzentos e vinte e duas pessoas morreram de covid. Então, nós agora estamos respirando aqui, os números caíram. E ontem o Paraná contabilizou setecentos e dezesseis casos e vinte e sete mortes. E Londrina e Laranjeiras do Sul foram as cidades que mais tiveram casos. Três. Mas tem o seguinte, a CESA indicou apenas uma morte para Curitiba, mas a Secretaria Municipal confirmou três mortes e apenas sessenta e seis casos, Paulo Caetano. Sete horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. Fala, Agnaldo Vieira. Não, você lembra que eu comentei ontem, né, do card da Prefeitura que estava girando o respeito aqui em Maringá, né? Exato. Comemoração rápida, né? Estamos há três dias. É porque você fica à mercê disso, né? Hoje nós tivemos uma morte, infelizmente, mas aí, né, então, essa comemoração é um pouco rápida, ela às vezes se torna desnecessária.